Se você é fã de Damon Lindelof, criador de Lost Leftovers, pode comemorar porque parece que esse produtor está se juntando com a Blumhouse, a produtora que nos trouxe aí Corra, Mostra da Parabéns e diversos outros filmes, para produzir um filme chamado The Hunt, um thriller de ação político. Isso de acordo, claro, com reportagem do The Hollywood Reporter. Também estão atrelados ao projeto Greg Zobel e Nick Hughes, um diretor e um escritor que já trabalharam também em Leftovers e parece que essa produção vai sair em 2019. Então se você gosta daquele estilão de tramas com alguns mistérios, algumas intrigas, etc e tal, com uma boa dose de ação, fique empolgado, especialmente se você for fã do grande Damon Lindelof, que juntou uma legião de fãs nas últimas séries que ele criou, como eu já disse, Lost e Leftovers. Parece que teremos um foco bem mais politizado, entretanto, já que o Damon Lindelof nos disse que vai trazer muito do contexto atual político americano, especialmente. Então fiquem ligados aí para The Hunt em 2019, 2020. Não temos uma data oficial ainda.